Fala, Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do Torcedor Vascaíne. Vamos que vamos, rapaziada, pra mais um vídeo. Muitos assuntos, muitas novidades, vamos falar aqui sobre Galvão Bueno, que esse cara é vergonhoso, não só Galvão Bueno, mas como, infelizmente, a mídia por geral. O que esses caras fizeram ontem, eles transformaram uma invasão no CT, de forma pacífica, num caos. Galvão Bueno chegou a falar que foi a maior vergonha que ele viu em toda sua história. Cara, pelo amor de Deus, Galvão Bueno, para de passar vergonha. A gente vai falar sobre isso, passar limpa sobre essa vergonha, essa mídia sensacionalista que sempre coloca o Vasco pra baixo e sempre quer diminuir o nosso Gigante da Colina. Vamos falar também, é claro, sobre a live que aconteceu ontem de Levenciano, falou sobre o Martim Benítez, falou sobre o interesse do rival em Martim Benítez. É, rapaziada, o rival tá de olho no nosso meio argentino, então vamos falar sobre isso, provavelmente o Martim Benítez com o Levenciano vai permanecer no nosso Vascão. E é claro, mais uma vez, Jorge Salgado passando vergonha, ele não cansa. Então, rapaziada, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso Gigante da Colina, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos pra mais um vídeo. Mas antes, eu vou pedir pra você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, pra se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificação. Sim, ativa o sininho pra que quando eu envio um vídeo até você, ele chegue aí no seu celular, no seu computador, em qualquer lugar que você esteja assistindo e entrando no YouTube, vai chegar aí uma notificação pra você assistir. Então se você curte o meu conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação e também deixe o seu like. O seu like é muito importante, porque quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo pra outras pessoas, outros vascaínes iguais a você. Então me dá essa moral, vascaíno ajuda vascaíno e eu tenho certeza que você vai me ajudar. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, começar falando aqui de mais uma vergonha que Jorge Salgado passou. Fábio Cordella, um homem direito ali de Levenciano, deu uma entrevista aí a um jornal, um portal de notícias da Itália, país de origem de Fábio Cordella, falando aí que ele procurou. Kedira e Manzuki, dois jogadores, foram procurados, procurados por Fábio Cordella pra começar uma possível conversa. Porém, quando foram procurados os dois, eles mostraram que queriam permanecer na Europa. Então, ou seja, por conta disso, as conversas não evoluíram e pararam somente numa procura. Então nada demais, foi somente isso que eles foram falar com o Fábio Cordella. O Fábio Cordella, aliás, foi falar com os jogadores, porém a mídia, como sempre, faz um escarcel pra pegar notícia. Falou ali que o Fábio Cordella iria contratar, que o Vasco, Levenciano, iria contratar Kedira, Manzuki, porém, não foi isso que aconteceu. Fábio Cordella, inclusive, foi pedir desculpa, nem pediu desculpa ao torcedor, aliás, foi e se justificou, falando que em nenhum momento ele falou que ia contratar nenhum jogador. Mas Jorge Salgado, aproveitando da situação e querendo, é claro, passar vergonha, foi e falou o seguinte no Twitter. E aí, Tomô, tomô, levantou, como eu sempre falo, ele levantou a bola pra vir cortando. E cortaram ele, e o próprio Fábio Cordella, segundo um portal de notícia do Vasco, foi e respondeu da seguinte maneira pra Jorge Salgado. Esse senhor não sabe o que está falando. Seria um problema de idade? Porque, pelo amor de Deus, Fábio Cordella, depois da mídia tentar enganar o torcedor, tentar, de uma certa forma, causar um tumulto no ambiente do Vasco, Jorge Salgado foi e falou um monte de besteira no Twitter, falando ali que o Levenciano atrapalha o Vasco, que o Fábio Cordella tá tentando atrapalhar o Vasco, os jogadores, e aí tomou um cortadão do Fábio Cordella, porque não foi isso que aconteceu. Inclusive, Fábio Cordella foi e falou que tudo foi mal entendido, e ele em nenhum momento falou que iria contratar jogador nenhum. E a nota que ele divulgou, só pra deixar claro, foi. Foi divulgado que eu estaria negociando com o Kediri e Mandzukic, que não é verdade. Trata-se de uma mentira. Fui questionado por um jornalista italiano. Se era verdade, esta informação, e pelas informações que obtive os dois jogadores, não teriam interesse em sair da Europa. Então, não passou de conversas, não passou disso, porém, como sempre, Jorge Salgado querendo ele tumultuar o ambiente do Vasco. E agora vamos falar de Benítez. Rapidamente, Benítez aí que tá chegando ao seu final de contrato dia 15, aí a prioridade de compra do Vasco acaba, dia 30 ele não é mais jogador do clube. Porém, o nosso rival, é, o nosso rival, o rival aqui da Gávea foi atrás de Martim Benítez aí. Tivemos informações que o nome dele foi ventilado no rival. Independente aí, que é 17 milhões pelo jogador, estaria o Flamengo, no caso, interessado na contratação de Martim Benítez. Porém, ontem ali, na live de Levenciano, é claro, ele foi perguntado sobre a permanência de Benítez, respondeu e ainda aproveitou pra dar uma cutucada no Flamengo. Ele aí perguntado, falou, o Campello tá bastante preocupado, porque o Benítez é caro e o Vasco está sem dinheiro. Porém, se depender de mim, no caso, Levenciano, se dependesse dele, o Benítez irá continuar no Vasco da Gama, passando confiança ao torcedor. Começou a transição, anteontem, Levenciano foi a São Januário, conversou com o Alexandre Campello, com certeza eles conversaram sobre a situação de Martim Benítez, e se depender de Levenciano, Benítez irá continuar. E terminou falando, Flamengo vai procurar um jogador em outro lugar, que de São Januário você não tira não. Então, tomara que isso aconteça, tomara. Iria ser muito triste ver Martim Benítez em outro clube do Brasil, ainda mais no nosso rival, mas tomara que isso não aconteça, tomara que Martim Benítez assine um contrato, renove com o nosso Vasco e fique muito tempo vestindo a nossa camisa. E ontem aí aconteceu a famosa invasão ao CT, torcedores de uma torcida organizada, membros de uma torcida organizada da Era Jovem, foram ao CT do Almirante, um protesto ali de certa forma pacífico, conversaram com os jogadores, cobraram, porque tem que cobrar, uma vergonha que tá acontecendo, cobraram o Tales Magno, cobraram o Ricardo Sapinto, cobraram o Leandro Castan, e pelo contrário, elogiaram o Fernando Miguel por aquela atitude, quando o Lucão chorou após a eliminação da Sul-Americana, o Fernando Miguel foi lá falar com ele, tentar acalmar o jogador e elogiaram o Fernando Miguel, porém o maior alvo aí dos torcedores foram Tales Magno, Sapinto e Castan. E após isso tudo, né, infelizmente, tivemos a notícia que ontem à noite, três funcionários aí que estavam ali cuidando da segurança do CT no momento da invasão, foram afastados pela direção do Vasco, infelizmente. Mas vamos lá, porque o foco não é esse, vocês provavelmente já estão por dentro de tudo o que aconteceu com relação à invasão a CT, viram vídeo, então quero falar o que aconteceu após essa invasão. É, rapaziada, aconteceu coisa após e relacionado, infelizmente, a essa mídia, com todo respeito, nojenta, sensacionalista do jeito que é, sempre tentando humilhar e quebrar o Vasco, colocar o Vasco pra baixo, e isso aconteceu, se repetiu ontem. Porque após ali, né, a invasão, teve um programa aí no Esporte TV, o programa da parte da tarde, que ali estavam Galvão Bueno, um outro jornalista chamado Carlos Sereto e André Rizek, e mais um que eu nem sei o nome do cara, eu nem lembro quem estava, porém, esses três são os principais. Eles ficaram aí no programa oito minutos falando sobre a invasão do CT e descendo a lenha no Vasco da Gama. Começou aí com Galvão Bueno falando o seguinte, dá uma olhada. O absurdo é porque eles estavam ali se autoatribuindo a condição de cobrar dos jogadores dentro de campo durante o treino. E vou dizer mais, o técnico português, com a cultura portuguesa que tem, com a cultura europeia que tem, se tiver o mínimo de vergonha na cara, pega o avião e vai embora. Então, essa vergonha que ele falou, reclamou que os jogadores ficaram ouvindo os torcedores, falou que foi permissão da diretoria, falou mal da diretoria do Vasco, falou que é uma bagunça, que realmente é, mas não cabe a ele falar isso, e ainda falou que foi a parte mais ridícula do vídeo pra mim, que o técnico português, se tiver o mínimo de vergonha na cara, pega o avião e vai embora. Eu queria saber quem é Galvão Bueno, que influência ele tem dentro do Vasco e quem é ele, quem é Galvão Bueno pro torcedor vasqueino pra ficar falando isso, quer estabilizar o clube, por favor, né Galvão Bueno, não faz isso com o torcedor não, não passa essa vergonha, querer acabar e destruir com a imagem do Vasco. E aí vem esse Carlos Sereto, que eu tive que procurar na internet pra saber quem era, tão bom jornalista ele é, que eu nem sei o nome dele, falou aí, todo mundo tem que ir embora, isso é humilhação, intimidação, falou que não somente Ricardo Sapinto, ele completou a besteira que o Galvão Bueno falou, ele foi e completou, falou que além de Ricardo Sapinto, todo mundo teria que ser demitido, e aí Galvão Bueno, no finalzinho ali do programa, ele foi e completou com isso daí que vocês vão assistir. a explicação do Vasco não me basta, não me é suficiente, é uma das piores cenas que eu vi em 46 anos de estrada que eu tenho no futebol. Aquelas cenas horríveis de ataques em aeroportos, aquilo é condenável sobre todos os pontos de vista, mas eles vão no aeroporto, eles vão pro meio da rua, vai pra porta do clube, agora dessa forma, de dedo, de dedo na cara, jogador de braço cruzado, ouvindo aquilo ali, é inacreditável e inadmissível. Então rapaziada, dessa maneira, Galvão Bueno deu fatality, o final, finalizou da pior maneira possível. Ele já tinha falado besteira no início, falando pro Ricardo Sapinto ir embora, e aí finalizou falando que é uma das piores cenas que eu vi em 46 anos de estrada que eu tenho no futebol. Galvão Bueno, todo mundo sabe que você é torcedor do rival do Vasco. Eu queria saber o que você falou quando em 2017, 2018, não me lembro o ano, o teu time, o teu time do coração, os torcedores do seu time do coração invadiram o Maracanã pra assistir uma final de Sul-Americana. Eu queria saber o que você falou, você não falou nada, se omitiu, aí por causa de uma invasão que aconteceu no CT de forma pacífica, você vem reclamar dessa maneira e não só você como todos os outros. Pelo amor de Deus, o torcedor tá cansado disso, tá cansado dessa palhaçada, tá cansado da mídia vir em cima do Vasco direto e acabar com o nosso clube. Não queremos mais isso, estamos cansados e por isso, tem muito torcedor que tá assistindo eu, tá assistindo outros youtubers, tá assistindo aqui os canais de Vasco nessa plataforma, porque estamos cansados de ficar ouvindo pessoas como você, Galvão Bueno, e como você, Carlos Sereto, acabar e destruir com o nosso clube. Mais uma vergonha que a gente viu acontecendo. muita raiva de tudo isso que essa mídia há 20 anos, não só há 20, durante toda a história do nosso clube e todo o tempo de existência da mídia vem fazendo com o nosso Vasco. Então, rapaziada, esse foi o vídeo revoltante tudo isso que aconteceu ontem com relação à mídia. Infelizmente, mais uma vez, boas notícias com relação a Martim Benítez, essa possível renovação e tudo o que rolou no Vasco eu trouxe pra vocês. Então, se vocês curtiram, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo pra todos os seus amigos. Um grande abraço a todos, vamos que vamos que domingo é dia de Vasco e saudações vascaínas.